Os gift cards mais baratos você encontra no site reidoscoins.com.br, o link tá na descrição. O trailer de GTA 6 já tá aí faz um tempo e as pessoas continuam buscando quem são os atores dos protagonistas de GTA 6, na verdade estão procurando desde que aconteceram os vazamentos dos jogos, tanto o vazamento dos gameplays quanto o vazamento da descrição dos personagens, quando ficamos sabendo que seria um casal inspirado em Bonnie e Clyde, mas finalmente faltando pouco mais de um ano para o lançamento do jogo, caso não for adiado, parece que os atores finalmente foram encontrados. Se quiser ficar sabendo sobre todos os detalhes e todas as pistas vem comigo. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez atores de Lúcia e Jason em GTA 6 foram revelados. Lúcia, para começar vamos falar sobre a Lúcia, a protagonista mulher. E bom, para nossa felicidade, essa aqui a comunidade já encontrou faz tempo, ou pelo menos acha que ela se encontrou. E é bem possível inclusive que a maioria de vocês já saiba quem é, seria a Maniel Pérez. E por mais que isso obviamente ainda não tenha sido confirmado, temos diversas provas, sendo uma das principais, obviamente, a aparência dela galera, que é praticamente igual a da personagem, em todos os sentidos. E como se não fosse suficiente, ela privou os comentários de todos os seus posts do Instagram, já que assim que descobriram, começaram a bombardear ela sobre GTA 6. E isso é muito suspeito, porque se ela não fosse a Lúcia, era só negar, simplesmente, sem drama. Mas ao invés disso, ela nunca nem sequer falou sobre isso. E segue postando stories e fazendo posts ativamente, como se nada de estranho estivesse acontecendo. Suspeito demais! E o motivo disso, para quem não sabe, é porque ela deve estar sob contratos de sigilo, onde ela provavelmente não pode nem sonhar em citar GTA 6 nas redes sociais. A Rockstar tem fama de ser bem criteriosa quanto a isso. Só que para colocar um prego de vez no caixão, encontraram um trecho de uma entrevista que ela deu em 2022, onde, bom, ela se meteu em uma saia justa. Se liguem! You did a voiceover on Grand Theft Auto? Like, I'm currently replaying Grand Theft Auto, because I have nothing else better than doing it on spare time. No, I haven't. What? No. You didn't do, you know? No, I haven't, no. Who messed up on these questions, James? Okay, no, because you do voiceovers as well. I do voiceovers, yeah, but never... Okay, that's what it was. We apologize, because, like, I was coming up with, I was looking over the questions and everything, and you, I don't know who does the IMDb for you, because when Mike said... They got you down as Grand Theft Auto, and I was super excited to ask you that. Yeah. Yeah, on your IMDb? What did it, what does it say? It says Grand Theft Auto 5 video game, club or two voice. Yeah, you might want to talk to somebody about that. Oh! Club or two? Uh-huh. I, see, when I do voiceover, sometimes I don't know what I'm doing, and they just hand me a script. Was it a casino? Because I did do a voiceover for a casino thing, but I don't know what it was for. Basicamente, o que aconteceu foi que um dos entrevistadores achou o IMDb dela, que é onde ficam registrados papéis de atores, roteiristas e diretores. E lá estava dizendo que ela fez a voz de uma personagem no GTA V, chamada de Clubber Two. Mas o que torna isso engraçado é que antes dele explicar pra ela que a personagem dela se chamava Clubber Two, ela tava negando de pé junto que havia gravado algo pra algum GTA. Ela claramente ficou nervosa. E como a comunidade de GTA é insana, é claro que eles encontraram essas linhas de diálogo dela no GTA V, mais especificamente no online. Se liguem aí nessa comparação entre as duas vozes. A única maneira que vamos passar por isso é por se juntar juntos. Você parece louco fazendo isso, sabe? O que você está tentando fazer lá? Você está me assustando ou algo? Ever heard of personal space? I'm gonna need you to take a few steps back. Bom, mas beleza. Se você não acha que isso não é prova suficiente, temos também uma entrevista de 2021, onde ela fez uma outra fala muito suspeita. Como vocês notaram, ela disse aí que tava começando a trabalhar mais com mocap. E tava focando a sua carreira nisso. E pra quem não sabe, é exatamente assim que são gravados os jogos, através das capturas de movimentos dos atores, ou mocap. Um pouco mais pra frente, na entrevista, ela comentou dizendo que tava tendo a sorte de ser escalada pra papéis principais. Porém, a maior pista de todas nessa entrevista é no final, quando a entrevistadora comenta que, no futuro, a Manny teria que voltar ali pra falar sobre uma coisa grande, que ela tá fazendo parte. Sim. So are you allowed to tell us what you're filming right now, or is it like top secret? What I've been filming, I can't talk, it's big, but I can't talk about it cause I signed an NDA. Okay. But ya'll see. You'll see. And when we went out and know the details about this secret NDA stuff, is there any perceived Só que ainda não acabou. Em outra entrevista, também em 2021, o entrevistador perguntou pra ela o que ela tava fazendo no momento. Se liguem na resposta dela. O que eu estou fazendo agora é grande, mas NDAs. É tudo que eu posso dizer. Eu entendo. Eu entendo. Ok. É um show de TV ou um filme? Eu nem consigo entrar nisso. Ação e comédia? Mano, eu queria que eu pudesse. Ok. Eu gostaria, mas eu gosto de fazer meu dinheiro e eles amam NDAs. Eu entendo. Eu entendo. Tenho em noção. Tanto o ator do Michael e do Trevor, de GTA V, quanto Arthur, do Red Dead Redemption 2, também participaram dessa série. E adivinhem quem mais participou? Pois é. Amaniel Pérez. E como se não fosse o suficiente, ela também interpretou uma personagem chamada Lúcia em outra série, chamada East New York. Então, na minha opinião, isso nem é uma dúvida a mais. Acho que a gente pode até bater o martelo. Definitivamente, ela é a Lúcia. Jason. É agora que chegamos na parte difícil do vídeo, já que até agora não temos certeza absoluta sobre quem será o ator do Jason. Desde que ficamos sabendo que o jogo teria uma mulher protagonista, naturalmente, a maioria dos olhos ficaram voltados a ela, e por isso não deram tanta atenção ao protagonista homem. Até mesmo, dentro do marketing, está sendo assim, já que esse primeiro trailer mostrou bem mais a Lúcia do que o Jason. Nós nem sequer vimos o rosto dele direito, e ele fala literalmente apenas uma palavra. Muita gente chegou a dizer que isso pode significar que ele não deve ter tanta importância, mas não. A Rockstar é assim mesmo. Se olhar o primeiro trailer do GTA V, o único dos protagonistas que aparece é o Michael. Além, é claro, do primeiro trailer do Red Dead Redemption 2, que só mostra o Arthur de bandana e chapéu, e ele fala uma frase bem curta. Então, não tem nada a ver, os próximos trailers devem sim mostrar melhor. E quem acompanhou as notícias desde os vazamentos deve lembrar que a gente já tinha um suposto ator confirmado, o Brian Zampella, porém o que aconteceu e ficou nítido pra galera, em certo ponto, foi que esse cara na verdade só tava surfando no hype que esse rumor tava dando pra ele. Ele chegou assim a gravar alguns vídeos com os atores do GTA V, como Franklin, porém não deu em nada. E diferente da Manuel Pérez, ele já falou sobre GTA 6 abertamente diversas vezes, o que teoricamente seria uma quebra de contrato caso ele tivesse algo com a Rockstar. Fora que o maior indício de todos é a voz, já que a voz dele não tem nada a ver com a voz do Jason nos vazamentos do jogo. Então, acho que podemos sim descartar essa possibilidade. Indo agora pra época em que o trailer do jogo saiu, a comunidade enfim conseguiu achar algumas pistas sólidas, porém nada que realmente entregue, como foi o caso da Lúcia. No momento, existem diversos atores que batem com algumas características. E como não temos todo o tempo do mundo aqui, eu vou citar pra vocês os dois mais prováveis, que estão no topo de todo esse filtro. O primeiro seria o Jake Silverman, que só de ver as fotos já dá pra perceber que é bem parecido com o que vimos até então do Jason. Já o segundo seria o Dylan Roke, que sem dúvidas não é parecido com o Jason. Porém, onde esse aqui se destaca é na voz, que é mais parecida com a do Jason. Porém, eu infelizmente não vou poder mostrar o comparativo pra vocês por conta que só podemos ouvir a voz dele com clareza através dos vazamentos. E obviamente eu não posso mostrar eles pra vocês pelo bem do canal. Mas o que traz mais alguns pontos pro lado do Dylan é que um leaker com uma certa credibilidade, o Legacy Killer foi quem informou que ele seria o ator do Jason. E assim como a atriz da Lúcia, ambos esses supostos atores não são muito famosos, o que faz o perfil da Rockstar. Fora também que ambos os dois estão sem atuar em grandes projetos desde 2020, o que pode ser mais uma pista sobre o envolvimento deles. Afinal galera, as gravações de um jogo tomam muito tempo dos atores, principalmente falando de um jogo como GTA 6, que deve ter muitos diálogos, muitos mesmo. E algo curioso que pode ser encontrado no currículo do Dylan é que diz que ele tem formação em captura de movimentos. Mas por um outro lado, temos uma outra pista que fortalece o Jake, já que no IMDB dele, consta que ele já trabalhou com a Rockstar, mais especificamente em Red Dead Redemption 2. E como já apontado pelo caso da Lúcia, a Rockstar gosta de trabalhar com pessoas que já trabalharam antes. Além do mais, quando ele começou a ser bombardeado no Instagram sobre isso, ele foi até lá e respondeu um comentário negando sua participação no jogo. Porém, por mais que a gente ache que ele não possa comentar sobre isso, não temos certeza. Então essa resposta dele meio que não vale de nada galera. Ele pode tanto tá mentindo pra desviar a galera ou falando a verdade. Com isso, até aqui, eu diria que os dois estão praticamente empatados, mas existem algumas pistas finais que fortalecem bastante o lado do Dylan. Primeiramente, ele possui olhos azuis na vida real, assim como Jason. Claro que isso pode não significar nada e eles podem colocar a cor que quiserem no olho do Jason dentro do jogo. Porém, ainda assim, é mais um pequeno detalhe que soma aos outros que eu citei anteriormente. Segundo, olhando o perfil da agência dele no Instagram, eles simplesmente postaram uma parabenização pra ele em junho de 2019, dizendo que ele conseguiu um papel como ator VO em um videogame. Videogame esse que até o momento, 2024, não foi lançado, já que não consta no currículo dele. Mas sabem o que é mais interessante ainda, a data 2019. Isso porque essa é a data onde a gente acredita que a Rockstar começou a trabalhar firme no GTA 6, já que foi logo após o lançamento do Red Dead 2. Foi também mais ou menos a mesma época de quando ocorreram os primeiros vazamentos do jogo, dizendo que seria quem vai Ciri e com um casal de protagonistas. Isso é bem suspeito, galera. Terceiro, é dito por algumas pessoas por aí, sem provas reais, que a Manuel Pérez seguia ele no Instagram, mas deixou de seguir logo após o lançamento do trailer do jogo. Mas, novamente, lembrando que não temos provas disso, então considerem isso com cuidado. No mais, vamos ter que esperar bastante ainda para ter a confirmação oficial, já que os atores só vão poder confirmar no dia de lançamento do jogo. Pelo menos foi assim com o Red Dead 2. As pessoas já tinham descoberto que o ator do Arthur seria o Roger Clark, mas ele simplesmente não disse nada sobre isso até o dia em que foi lançado o jogo. Se a comunidade descobrir novas pistas ou novos candidatos, eu trago para vocês. Claro que agora eu quero saber de você através dos comentários. Qual desses atores, na sua opinião, é o ator do Jason? Quero agradecer a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço, fui pessoal, tchau tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.